Olá pessoal, eu sou o Marcelo Martins da Rádio Semi Novos. Para você que está assistindo a TV do carro, a Rádio Semi Novos está trazendo para você uma super oferta. Essa joia, essa maravilhosa Kia Sorento 3.5 2012. Um carro de 7 lugares, automático, 4x4, banco elétrico em couro, teto solar e panorâmico, botão start, stop pessoal. Carro maravilhoso, super novo. E tem mais pessoal, aceitamos seu carro como entrada e facilitamos a sua entrada até 18 vezes no cartão. Venha para cá pessoal, sabe por quê? O nosso lema é não perder negócio. Aguardo vocês!